Bora pra análise sem spoilers do filme O Senhor dos Anéis, A Guerra dos Rohi. E esse é o novo filme encabeçado pelo Peter Jackson, que é o diretor da trilogia clássica de O Senhor dos Anéis e que aqui atua como produtor executivo desse novo filme. E essa produção aqui conta uma das histórias mais épicas de Rohan, A Terra dos Cavaleiros, mas agora em formato de animação. E eu sei que muita gente aí ficou com o pé atrás ao saber que esse novo filme de O Senhor dos Anéis seria uma animação. Eu mesmo fiquei com aquela sensação, será que não seria mais maneiro a gente ter um novo filme de O Senhor dos Anéis live action? Mas eu confesso que já nos primeiros minutos ali do filme eu entendi que essa aqui foi uma boa escolha. Pra quem não sabe, né, o filme ele é dirigido pelo Kenji Kamiyama, que é um cara super premiado nessa área de animação, um cara que foi responsável ali, por exemplo, pelo Ghost in the Shell e também participou do Akira lá nos anos 80. Então a gente tem aqui uma animação de altíssima qualidade. E não só isso, né, o filme ele tem uma vibe que lembra demais o ritmo e a pegada dos filmes O Senhor dos Anéis do Peter Jackson. É como se a gente assistisse um anime com as mesmas características dos filmes ali da trilogia clássica. Desde a maneira ali como os personagens e os dramas deles são apresentados, a forma ali como as batalhas são retratadas e também a maneira como a música entra nos momentos mais épicos ali do filme. Tudo aqui nos lembra a forma como o Peter Jackson contou a história de O Senhor dos Anéis. Aliás, aqui a gente vai ver uma história que não é muito conhecida por boa parte do público. A história da formação de Rohan e a guerra que a gente vê aqui nesse filme foram contadas pelo Tolkien nos apêndices de O Senhor dos Anéis. Mais especificamente no apêndice A, na sessão ali, a casa de Earl. Inclusive explicando por que os Rohirin se tratam, eles se reperem a eles mesmos como Eorlingas. Aqui a gente vê ali o lendário Helm, mão de martelo, como um rei respeitado. Que acaba recusando o casamento arranjado da filha dele com o Wolf ali, que é o filho de um nobre do Marco Ocidental ou do Fold Ocidental. Só que essa recusa acaba arrastando ali Rohan pra uma guerra civil. Então basicamente o que a gente vê aqui é a luta dos Rohirin contra o exército ali do Wolf e a resistência deles naquele lugar que depois vai ficar conhecida como o Abismo de Hell. E pra mim uma sacada muito boa aqui foi a escolha da Miranda Otto, que é a atriz que fez a Elwyn nos filmes, como a narradora dessa nova produção. Dá a sensação que é aquela personagem nos contando a que provavelmente é a lenda mais famosa do reino de Rohan. Agora o maneiro é que o filme não se sustenta só com aqueles personagens clássicos que a gente já conhece. Os caras conseguiram retratar muito bem alguns dos personagens centrais aqui dessa história. E apesar da história ser contada sob o ponto de vista da era, que é a filha do Helm, mão de martelo, que é uma personagem pouco explorada pelo Tolkien, a gente vê muito o papel do próprio Helm aqui, que tá um personagem extremamente forte. Inclusive alguns dos momentos mais épicos aqui do filme são justamente com ele. Os filhos dele também, o Halet e o Hama, estão muito interessantes aqui nessa história. Agora eu preciso fazer uma menção especial ao Wolf, que é o nosso vilão aqui desse filme. Eles criaram um personagem aqui com muitas camadas, a gente entende por algum lado aqui as motivações desse personagem, então a gente não tem uma visão maniqueísta aqui de bem contra o mal, a gente tem mais de uma camada nesse personagem que eu achei muito interessante. E até nos momentos em que a produção tem uma maior liberdade criativa, explorando ali um eventual papel das águias aqui na história, ou também a participação de eventuais outras raças, outros povos aqui nessa história, eu acho que a produção funciona muito bem. O próprio protagonismo da era, que eu sei que tem muita gente que vai chiar aqui, funciona, primeiro porque a personagem tá muito bem trabalhada aqui nesse filme, e depois porque faz um aponte muito interessante com o espírito guerreiro das mulheres de Rohan. É um link direto ali com a Elwyn que a gente vê na Guerra do Anel mais pra frente. É como eu falei pra vocês, né, a galera que curte os filmes do Peter Jackson provavelmente vai se identificar aqui muito pela maneira como essa história é contada. São muitas referências à trilogia clássica aqui. O ritmo mais frenético e o tom grandioso como essa história é contada lembram bastante os filmes clássicos. Sem contar a trilha sonora que tá sensacional e remete em vários momentos ali às músicas clássicas também do Howard Shore. Olha, eu tava com uma expectativa muito alta pra esse filme e ainda assim a produção superou as minhas expectativas. Galera, lembrando que o filme estreia agora no dia 5 de dezembro nos cinemas, e eu queria agradecer aqui o convite pra gente puder assistir esse filme antes do lançamento nos cinemas pra poder preparar esse vídeo pra vocês aqui no canal. Bom, então a nossa nota final pro filme O Senhor dos Anéis, A Guerra dos Gorrírem é 4,5. Lembrando que as nossas notas vão de 1 a 5 e seguem os nossos critérios de avaliação. Então se concorda, não concorda, comenta aqui embaixo. Eu quero saber quem já conhecia essa história aqui clássica do abismo de Helmy. Comenta aqui pra gente saber também. Lembra de dar um like aqui nesse vídeo. E até a próxima!